Meu amor, essa é a última oração Pra salvar teu coração Coração não é tão simples quanto pensar Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar teu coração Coração não é tão simples quanto pensar Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe em três vidas inteiras Cabe até o meu amor Cabe em três vidas inteiras em sua parte e eu pergunto para você A luz da luz e a luz da paz A luz da luz faz o meu caminho E eu pergunto para você Antes de você, antes de você Eu não posso viver antes de você E você me daria a sua vida 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 Minhas mãos estão abertas Meu corpo é brilhado Ela me deu mal Nada a perder Nada a perder E você me daria a sua vida 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 With or without you Coração não é tão simples quanto pensar Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Coração não é tão simples